Olha, eu acho o seguinte, na minha opinião, se a prisão do Durov aí é a guerra, é a continuação da guerra na Ucrânia, eu acho que o Durov, na minha opinião, nunca se desligou da Rússia, isso é a minha opinião, mas eu acho que não vai adiantar, o Telegram não vai parar por causa disso, na minha opinião, e vai surgir outras redes sociais aí, não tem mais jeito não, eu acho que, porque se você for olhar bem mesmo, eu estava pensando nisso hoje, e o que acontece, o próprio imperialismo já não é mais o mesmo, o próprio imperialismo está se destruindo, é um fato, o próprio imperialismo, o Durov caiu no velho golpe da Romeu e Julieta, né, do pote de mel, ele caiu no golpe do pote de mel, né, o Durov caiu no golpe do pote de mel, vocês podem ter certeza, ele caiu no golpe do pote de mel.